Bom dia pessoal, tudo bem? Que graças a Deus tudo bem. Tá aqui meu marido aqui chupando manga cedo assim ó, olha aqui. Ó pessoal, mais um vídeo aí pro canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo de rotina. Eu vou mostrar um pouquinho da minha manhã pra vocês, viu? Agora se você não é inscrito no canal e tá gostando desse tipo de vídeo, se inscreva aí, compartilhe, comente, ativa o sininho que todos os vídeos que eu fizer você vai receber. Então vamos para o vídeo. Vou mostrar pra vocês o que eu já estou fazendo hoje, viu? Então vamos lá. Pessoal, aqui já está meu fogão, já está toda vapor, ó. Olha aí, ó que beleza que já está isso aqui, ó. Minha chaleira negrinha ali, ó, que é pra esquentar uma água. Olha aqui que que eu já estou fazendo pra hoje. Isso aqui é massa de biscoito. Vou assar biscoito e vou mostrar tudo pra vocês. Daqui a pouco vai ter bolo, que já está minha, meu cafezinho já está pronto. E vou mostrar aqui que que meu neto está fazendo, gente. Olha só aqui. Agora ele é que é o cozinheiro. Olha só o que que ele já fez aqui. Diz ele, que é pra vó dele, uma crepioca com queijo. Ali ele está preparando a dele, viu? É, crepioca. Se você ainda não assistiu, vai lá no vídeo dela. Que tem a receita da crepioca, né? Viu, gente? Você está, escutou o que ele falando? Se vocês nunca não assistiu o vídeo da crepioca, vai lá no meu vídeo, no meus vídeos, que já tem lá, o vídeo da crepioca. Só, agora eu vou pôr um feijão pra cozinhar. Vou mostrar pra vocês como eu cozinho meu feijão. Lá eu já pus um pouco de água. Não pus muito, porque eu vou cozinhar pouco. E vou pôr aqui uma colher dessa aqui, ó. Pequena aqui, de colorau, ó. Eu ponho uma colherzinha lá na água. Meu feijão já está lavado. Aí, agora eu vou pôr o feijão, ó. Fica vermelhinho o feijão. Se vocês vão pôr o colorau, esse feijão de hoje fica branco. Pra quem gosta do feijão vermelhinho, aí, ó. Agora vou tampar a panela. Aí, ó. E vou deixar cozinhar. Aqui eu deixo no fogo, aqui na frente, né. Vai cozinhando aqui, ó. Vocês precisam ver, fica vermelhinho. Depois eu vou mostrar pra vocês que delícia que vai ficar. E olha lá o fogo. Está mil, porque os biscoitos já estão assando, né. Olha lá dentro. Olha lá, os biscoitos já estão assando. Já, já vai ter biscoito assado, viu. Pessoal, aqui está meu marido aqui, que está catando as mangas. Porque, olha aí como está de manga, né. Então, tem que estar catando. Porque, senão, isso vira uma bagunça danada aí, ó. Vai pôr nos baldes, aí, depois vai pôr na carretinha pra jogar fora. Aqui está ele aqui, viu. Catando as mangas. Aí, isso é, pessoal. A vida é dura, mas tem que trabalhar, né. Não tem risco, né. A água dura é doce, mas não é moda. Então, tem que agir. É, você está vendo, pessoal? Esse é um trabalho lambuzento, viu. Trabalho lambuzento, porque catar manga, gente, não é fácil. Deu manga pra caramba. É, deu manga pra caramba. Vou mostrar ali em cima pra vocês, pra vocês verem como está isso aqui. Ele vai gastar o dia inteiro, gente. Isso aqui ele vai o dia inteiro catando manga, viu. Porque é manga, viu. E pra ali, ele já catou uma parte, né. Agora, eu vou mostrar aqui como que está aqui em cima pra vocês. É, pessoal. E aí, as galinhas fazem muito buraco aqui, olha. Faz esses buracos. Não dá pra estar usando rastelo. Explica como está isso aqui, ó. Olha aí, olha lá. As galinhas ficam aqui comendo manga o tempo todo. Olha aqui. Aí tem que catar, porque senão não dá nem pra gente andar aqui nesse quintal. Explica como está isso aí, gente, ó. É um desperdício, mas a gente, esse ano a gente está sem gado pra poder jogar pro gado. Então, olha que desperdício, gente. Dá dó, mas fazer o quê, né. A gente estava dando pro vizinho ali, mas o vizinho disse que está com medo de dar pra as vacas, entoxicar as vacas, porque as vacas comem demais, porque como aqui ainda choveu muito pouquinho, então o gado não tem o que comer. Então, você põe manga lá presa, eles comem pra avaler mesmo, pra encher. E aí, diz que o gado fica muito cheio, passa mal, aí não quer buscar. Meu marido estava levando lá, juntando e levando. Mas ele não quer, né, fazer o quê? Então, é isso aí. Ali está a minha quiquinha, gente, minha cachorrinha. Olha aqui, que eu sempre mostro nos vídeos. Olha que gracinha, né, fofinha. Muito lindinha ela, tadinha. Ela está muito velhinha. Pessoal, olha aqui. Isso aqui foi o Luan que fez. Olha aqui, ó. Olha os biscoitos dele. Né, Fih? Você que fez, né? Fez até coração. Olha só aí. Pessoal, a batedeira está aqui ligada. Mas é porque eu estou batendo um bolo. Vai ter bolo, eu vou fazer bolo também. Olha aqui. Vou ligar aqui um pouquinho. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha como já está a massa. Estou fazendo um bolo de iogurte. Vai ficar muito bom esse bolo, gente. Se vocês tiverem interesse em aprender, qualquer adiante, sim, vocês já fazem. Vamos lá. Pessoal, agora a minha avó está fazendo, né? É, estou fazendo uns biscoitos aqui, ó, gente. Ó. Esses biscoitos, é biscoito de polvilha azedo. Eu já tenho receita lá no canal, gente. Corre lá, se você tiver interesse. É, se tiver interesse, é só ir lá no vídeo. Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês como que faz esse biscoito. Pessoal, olha que delícia que está ficando os biscoitos. Agora a gente vai pondo aqui na mesa, vai esparramando aqui no guardaná pra eles esfriarem. Porque não pode guardar quente, não. O coração já saiu, né? Ó, esse saco aqui, gente, que eu faço os biscoitos, eu mesmo que faço essas mangas, viu? Se vocês tiverem interesse aí, deixem nos comentários que eu ensino pra vocês como fazer essas mangas, viu? É muito fácil de fazer isso aqui, ó. E útil, porque aí a gente faz bastante. Eu devo ter umas 10 dessa aí, quando a gente vai fazer bolo. Muito bom isso aí, ó. Olha o que é louça. Olha, pessoal, sujou esse mundo de louça, mas já vou lavar já já, vou deixar a pia limpinha. Olha aqui, ó. Vou limpar tudo isso aqui. Porque, senão, não dá pra dar continuidade. E aí nós vamos pro almoço, viu? Ó, pessoal, agora acabei de assar os biscoitos. Olha que delícia que ficaram. Esses aqui fiz tudo de bolinha. Olha que bonitinho que fica. Olha aqui, mais uma bacia. Olha o tanto. E nós já comeu biscoito até, viu? Sorrende pra danar. Agora tô fazendo aqui um sorvete de coco queimado. Olha que delícia. Depois eu vou mostrar o sorvete pra vocês. Meu bolo também já ficou pronto. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês, viu? Pessoal, agora eu tô aqui fazendo o sorvete, batendo. Olha que delícia que tá ficando isso aqui, gente. Olha isso aqui. Não tá dando pra ver a cor, mas ele tá marronzinho. Sorvete de coco queimado, gente. Vocês não imaginam o tanto que isso vai ficar gostoso. Qualquer dia eu vou ensinar aí no canal pra vocês como fazer esse sorvete de coco queimado. Gente, isso é bom demais. E olha o tanto que rendeu. Eu gastei aqui um litro de leite só. E olha o tanto que vai dar. Vai dar umas três potes daquela ali de sorvete. Vai ficar bom demais, gente. E o tanto que isso já tá gostoso. Até vou experimentar um pouquinho. Bom demais, gente, isso aqui. Nem imagina. Aí, pessoal, agora acabei de fazer um café. Nós vamos tomar café. Já vou chamar meu marido pra tomar um cafezinho. Ó, aquele bolo delicioso que eu fiz. Olha aqui. Pra quem gosta de bolo cremoso, esse fica cremoso. Olha aqui. Um docinho de goiaba. Olha que doce de goiaba mais delicioso. Que eu fiz aqui no sítio, viu? Muito bom. E aqueles biscoitos deliciosos que eu assei cedo. Olha que maravilha. Nós vamos tomar aquele café maravilhoso. Aqui está a minha flor toda cheirosa aqui do lado, né? Que ela está um cheiro que vocês nem imaginam. Ai, gente, se vocês saberem o cheiro que fica isso daqui, vocês nem imaginam. Queria que vocês estivessem aqui só pra sentir esse perfume dessa flor assim, ó. Hum, maravilha. E comer esse bolinho delicioso, viu? Se eu pudesse, chamava todo mundo pra tomar um café aqui comigo. Comer esse bolo delicioso. E é isso aí, pessoal. Já já volto pra lá com vocês. Ai, pessoal, agora meu marido já chegou aqui pra tomar um café, né? Oi, pessoal. Tá um servido aí, um cafezinho. Um cafezinho caipira. Isso aqui é feito, é torrado aqui em casa. Café e moído. Que esse biscoitinho, né? Delicioso. Olha só que delícia esse café, gente. O aroma de café é uma delícia mesmo. Olha lá. E esse café é feito por ele, viu, pessoal? Ele é que faz. Ele é que faz esse café. Café de macho, né? É, café macho, viu? Feito por ele. Biscoitinho. A biscoitinho foi ela que fez. Vamos ver, né? A biscoitinho foi eu que fiz. Então, vê aí o que você achou do meu biscoito. Que delícia. E esse bolo, gente? Muito bom. Olha esse bolo, gente. Olha aqui. Nossa, tá bom demais, viu, gente? Excelente. Excelente café? Café e o biscoito. Muito bom. Nossa. É, pessoal, eles dizem que tá muito bom esse café aqui, ó. Biscoito de polvilho com alhada. Nossa, que delícia. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês gostam desse vídeo, desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários, viu? E se inscrevam aí no meu canal, compartilhem, deixem aquele super like pra mim. Então, vocês fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Que agora eu vou tomar esse cafezinho delicioso, comer esse biscoito e esse bolo, que tá uma delícia. Então, tchau, tchau.